Mas tudo bem? Aqui é a Vera da Página Luxos de Bebê e Bordados. Vim mostrar pra vocês essa encomenda que acabou de ficar pronta. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Essa encomenda dessa cliente já é a segunda vez que ela volta. E a gente fica muito feliz com isso. Sinal que ela gostou do nosso trabalho, né? Então eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Aqui ela pediu um porta-carteirinho de vacinação pra Elisa. E ele por dentro, ele é todo impermeável. Aí tem as abas que você pode estar guardando os documentos, né? Cartão, certidão de nascimento, né? Aqui a carteirinha aberta, receita. E ela é fechada em zíper. Então não corre o risco de perder os documentos. Olha só que estampa mais linda e delicada. E é combinando com o desenho que tá aqui no capuz. Olha só, o mesmo desenho. Aí aqui do outro lado é a mesma menininha, mas em outra posição, né? Em outra cena, outro cenário. Uma árvore diferente, mas é a mesma menininha. Aqui do outro lado é a escritória do banho. Essa toalha fralda, ela é forrada por dentro de fralda. E eu coloco duas camadas de fralda pra ela ficar bem gostosinha pra enxugar. Bem grossa. Aí eu vou mostrar pra vocês agora a segunda toalha que ela encomendou. Essa daqui é da Malu. Esse foi o desenho que ela escolheu. Essa anjinha. Aí a mesma menininha aqui também, numa outra posição. Com uma moldura floral em volta. Olha só que linda. Escrito Malu. Ali também a hora do banho. Mesma coisa, olha. Por dentro o capuz é forrado de fralda e é colocado duas camadas de fralda. No entanto que, ó, o bordado, ele não fica em contato com a um bebezinho. Passado todo o viés em volta. O viés, quando ele vai, ele vai engomado. Mas depois que lava, ele fica molinho. Porque ele é engomado, né? Pra ficar fácil da gente utilizar ele. Mas depois ele fica bem molinho. Porque ele é um tecido. Ele é um tecido de algodão. Aí eu vou dar uma pausa aqui. Porque tem mais uma toalha de menino. Que não coube aqui na minha bancada. E eu vou mostrar pra vocês. E esse daqui é o kit do menino. O Endel Leitor. Ele também vai ganhar uma toalha fralda. Mesmo jeito das outras. Das fralda dupla. Esse daqui foi o menininho que ela escolheu. Pro capuz. E pra carteirinha de vacinação. Carteirinha de vacinação também por dentro. Com um material sintético. Que é hipermeabilizante. Que vai proteger a carteirinha caso aconteça alguma coisa. As abas pra guardar os documentos. Fechada em zíper. É um documento que a pessoa vai usar pro resto da vida. Vai guardar. Vai estar protegido os documentos. Aqui do outro lado. O menininho. Combinando. Fiz os mesmos tons de roupa. Azul marinho com azul claro. Aqui ele já puxando o cachorrinho. Com o pirulitinho na mão. Do outro lado ali. Hora do banho. Olha só que linda. Que ficou também essa toalha. Aí eu deixei aqui em cima. As duas toalhas. Que vai acompanhada de. De porta e carteirinha de vacinação. Então olha. Faço como essa vovó. Encomende. É a segunda encomenda dela. Tenho certeza que haverá outras. Porque parece que tem um netinho aí chegando. Então ela vai voltar de novo. Como eu disse. A gente fica muito feliz. Muito feliz quando as clientes voltam. Porque graças a Deus elas voltam. Ela vê o trabalho. Vê a seriedade. Então elas voltam. Graças a Deus. Tá aí meninas. Vou deixar meu WhatsApp na descrição do vídeo. Me acompanhe nas redes sociais. Para vocês estarem me seguindo. Me conhecendo. Vendo os outros trabalhos que eu faço. E me recomende. Espero que vocês tenham gostado. Dessa encomenda. Dá uma passadinha aí. Conheça os outros vídeos. As outras peças que eu fiz. E é isso aí meninas. Fiquem todas com Deus. E até a próxima.